Fala pessoal, Carol Nária trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1927. Acredito que é o caso mais antigo que eu já trouxe pra vocês aqui no canal. E é também um dos casos mais perturbadores. Envolve uma garotinha que tinha apenas 12 anos e acredito que é um caso muito brutal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Marion Parker. A década de 20 foi uma época próspera para Los Angeles, na Califórnia. O nome Hollywood tornou-se sinônimo da indústria cinematográfica dos Estados Unidos e o cenário visual de Los Angeles tornou-se famoso em todo o mundo. A população da cidade dobrou nos anos 20, mas a cidade ficou marcada por um crime que ocorreu no fim de 1927. Na época, o caso ficou conhecido como o crime mais horrível da história da Califórnia. Perry Marion Parker, um banqueiro de sucesso, casou-se com Geraldine em 1906. Depois de casados, os dois se instalaram na rua Solt Wilton Place, número 1631. Em janeiro do ano seguinte, o casal deu as boas-vindas a seu primeiro filho, que o nomearam de Perry Jr. Oito anos depois, em 1915, eles deram as boas-vindas às gêmeas idênticas, Marjorie Allen e Marion Francis. Em dezembro de 1927, as meninas estavam com 12 anos e estudavam na Monte Verno Jr. High School, na sessão Lafayette Square, de Los Angeles. No dia 15 daquele mês, um jovem elegante entrou no escritório da escola e se apresentou como Sr. Cooper, e perguntou onde estava a menina Parker. Ele disse à secretária que seu chefe era Perry Parker, e que o homem tinha sofrido um acidente de carro horrível, e pediu que ele fosse buscá-la na escola, pois queria sua filha com ele. A secretária perguntou se era para liberar as duas filhas de Parker, mas ele disse que era apenas Marion, o que era muito estranho. Poucos minutos depois, Marion Parker foi entregue ao Sr. Cooper. A menina estava chorando, mas ele disse para ela não se preocupar, pois logo estaria com seu pai. A secretária e outras funcionárias da escola viram Marion e o Sr. Cooper se dirigirem até o carro e partirem. Algum tempo passou e Marjorie voltou para casa, mas sem a sua irmã, o que era, claro, muito estranho. Quando a sua mãe viu que apenas uma das gêmeas voltou, ela perguntou o que tinha acontecido, mas a garota não sabia responder, então ela sentiu que tinha alguma coisa muito errada. O Perry, o pai das gêmeas, ligou para a escola e perguntou por que a Marion não tinha voltado para casa. O pessoal disse que foi um homem lá, na parte da tarde, e se identificou como Sr. Cooper, e disse que o Perry tinha sofrido um grave acidente de trânsito e tal, e precisava levar a Marion. É claro que isso era uma mentira. O Perry estava bem, não tinha sofrido nenhum acidente, e naquele momento, eles perceberam que a garota foi sequestrada. A secretária da escola disse que ela só entregou a Marion para esse homem, porque ele parecia muito verdadeiro, ele também estava um pouco nervoso, demonstrou que parecia que realmente tinha acontecido um acidente, que o Perry queria muito ver sua filha. Ela jamais desconfiou que aquele homem, na verdade, estava mentindo para ela, e que a intenção dele era de apenas sequestrar a garota. Os oficiais pegaram a descrição de Marion. 1,37 de altura, cerca de 45 quilos, estava com vestido estampado, sapatos marrons e meias beijas. Ela tinha cabelos lisos, castanhos escuros, cortados na altura do queixo. Já que ela tinha uma irmã gêmea, ficava mais fácil para reconhecê-la. Eles também conseguiram a descrição do Sr. Cooper. Branco, entre 25 e 30 anos, cerca de 1,70 de altura, 70 quilos. Ele vestiu um sobretudo marrom, sapatos pretos e um chapéu escuro. Essas descrições foram divulgadas rapidamente. O chefe dos detetives, Herman Klein, ordenou que todos os policiais participassem do caso, e expressou suas sérias preocupações sobre o paradeiro da garota. Perry e Geraldine ficavam cada vez mais desesperados com o passar das horas, já que nenhum sinal da garota foi encontrado. No dia seguinte, 16 de dezembro, a primeira de várias cartas de resgate foi entregue via telegrama para a casa da família Parker, exigindo 1.500 dólares, o que seria um valor de mais ou menos 20 mil dólares nos dias de hoje. O primeiro telegrama, endereçado da cidade de Passadena, Los Angeles, dizia Não faça nada até receber uma carta de entrega especial, com o que parecia ser a assinatura de Marion. Essa nota foi seguida por duas semelhantes. Todas as três estavam assinadas com Fate, Death ou The Fox. Um segundo telegrama, enviado pouco depois, agora da cidade de Alhambra, dizia Marion segura, use o bom senso. Interferência nos meus planos é perigosa. Este telegrama foi assinado com o nome de George Fox. Em outro dos sucessivos telegramas, foi indicado que ninguém verá menina novamente, exceto os anjos no céu. Esta carta foi assinada como Destiny. Também tinha uma palavra grega, que traduzida significava morte. Através da correspondência do telegrama, um local de encontro foi estabelecido na madrugada de 16 de dezembro, para Perry Parker entregar o dinheiro e ter sua filha de volta. Antes de partir, Perry registrou os números de série de cada uma das notas para que pudessem ser identificadas quando usadas futuramente, permitindo que as autoridades rastreassem o sequestrador. Essa primeira tentativa de Perry de entregar o resgate falhou, quando o sequestrador percebeu que a polícia havia seguido Perry e estava monitorando a troca. O sequestrador não apareceu, enquanto Perry esperou no local por várias horas. Ao longo do dia 17, a casa dos Parker recebeu vários outros telegramas do sequestrador, o primeiro dos quais repreendeu Perry pela atenção da imprensa nacional que o sequestro de Marion havia recebido, bem como permitir que a polícia espionasse sua troca planejada. No telegrama, o sequestrador indicou que 17 de dezembro era o último dia antes de matar Marion. Uma carta em anexo parecia que a própria Marion escreveu um recado para seu pai. Após consultar as autoridades, Perry recebeu permissão para se encontrar com o sequestrador sozinho e sem o monitoramento da polícia. Dois outros telegramas foram enviados para a casa da família Parker, na tarde de 17 de dezembro. O primeiro assinado Fox Fate. Começava, Parker, por favor, recupere seus sentidos. Eu quero seu dinheiro em vez de matar sua filha, mas até agora você não me deu outra alternativa. No outro telegrama dizia, Fox é o meu nome, muito astuto, você sabe. Não prepare armadilhas, vou ficar de olho nelas, entenda isso. Lembre-se de que a vida dela está por um fio. Tenho uma gilete pronta, estou pronto para usá-la. Na noite de 17 de dezembro, Perry recebeu vários telefonemas em sua casa do sequestrador, que estabeleceu que queria o dinheiro naquela noite, com o local acordado sendo no centro de Los Angeles. Às 7 e 15, o sequestrador ligou para a casa, instruindo Perry a partir imediatamente para o local. Perry chegou ao local sozinho com o dinheiro de resgate por volta das 8 horas, e foi confrontado pelo sequestrador momentos depois. O sequestrador parou seu carro ao lado do de Perry e o manteve sob a mira de uma arma. O homem desconhecido tinha uma bandana cumprindo a maior parte do seu rosto. Durante a conversa, Perry foi capaz de ver Marion sentada no banco do passageiro do carro, escondida até o pescoço por roupas, mas não estava se mexendo. Quando ele a chamou, ela não respondeu, embora seus olhos estivessem visivelmente abertos. Perry presumiu que ela foi drogada. Assim que o dinheiro foi entregue, o sequestrador arrancou com o carro e jogou o corpo da menina para fora do carro. Alguns relatos afirmam que o agressor comentou. Aí está sua filha. Antes de jogar o corpo na rua, Marion Parker estava morta. Perry rapidamente ligou para a polícia. Uma autópsia foi feita. O legista indicou que Marion estava morta aproximadamente 12 horas. Seus braços e pernas foram cortados e ela foi estripada. Seu torso inferior recheado com uma toalha e uma camisa masculina. Os olhos de Marion foram mantidos abertos com cordas de piano, para dar a impressão de que ela ainda estava viva. Um homem, em uma caminhada matinal no Eligian Park, encontrou os braços e pernas de uma criança. Cada um embrulhado em um jornal. Depois foi confirmado que os restos mortais eram de Marion Parker. Uma enorme caça ao assassino de Marion começou em 17 de dezembro de 1927. Envolveu mais de 20 mil policiais e voluntários. Uma recompensa de 50 mil dólares foi oferecida pela identificação e captura do assassino, vivo ou morto. Mais tarde, isso foi aumentado para 100 mil dólares, após inúmeras contribuições do público. 100 mil dólares equivale a 1 milhão e meio de dólares, comparado com os dias de hoje. O caso teve muita repercussão, não só em Los Angeles. Por se tratar de um caso tão brutal envolvendo uma criança, todos queriam que o assassino fosse pego. Em 20 de dezembro, o carro de fuga, na qual o assassino de Marion havia partido, foi encontrado abandonado e identificado como tendo sido roubado em San Diego. Impressões digitais foram tiradas da porta do carro. Vários suspeitos foram considerados nesse momento, incluindo Erwin Smith, filho de um dentista local, e Leo Swate, que foi preso e interrogado em Las Vegas. Mas eles foram inocentados da suspeita, depois que a secretária da escola afirmou que não era o mesmo homem. Durante a investigação, a polícia começou a suspeitar do ex-funcionário de Perry Parker, um jovem chamado William Edward Wickman. William era o mensageiro do First Nature Bank, que foi condenado por falsificar cheques roubados em junho de 1927. Ele cumpriu pena pelos crimes, e Perry foi um dos homens que testemunhou contra ele. Em um dos telegramas do assassino, o endereço estava rabiscado no canto inferior. O endereço acabou sendo aquele em que William morava com sua mãe, Eva, no ano anterior. As toalhas que estavam dentro do corpo de Marion estavam marcadas Bellevue Arms, o nome de um prédio de apartamentos localizado na Avenue Bellevue, nº 168, em Los Angeles. Em 20 de dezembro, a polícia foi lá para investigar e encontrou um homem que se encaixava na descrição do sequestrador de Marion. Ele se identificou como Donald Evans. Donald permitiu que a polícia revistasse seu apartamento, nº 315. A polícia não encontrou nenhuma evidência, mas Donald Evans desapareceu. Os investigadores descobriram mais tarde que o William Edward Wickman alugou o apartamento 315 e que ele era Donald Evans, usando o nome falso. As impressões digitais tiradas do carro abandonado foram identificadas como pertencentes a William Edward, mas ele tinha desaparecido. Ele foi visto por um frentista em Oregon, no dia 20 de dezembro. O atendente relatou o avistamento à polícia no dia seguinte, depois de ler um artigo de jornal indicando que o William provavelmente estava dirigindo um veículo verde, o mesmo carro que o frentista tinha visto. Aproximadamente a 1h30 de 22 de dezembro, um chefe de polícia e um policial de trânsito prenderam o William Wickman, em Oregon, após uma perseguição de carro. Os oficiais o reconheceram pelos cartazes de procurado. Dentro do carro de William, estava um pouco do dinheiro que ele recebeu de Perry pelo resgate. No momento da sua prisão, William disse Enquanto detido na prisão, ele confessou ter ajudado no sequestro de Merrill, mas acusou dois homens, os irmãos Oliver e Frank Kramer, como cúmplices do assassinato. O William contou uma extensa história a um jornalista, na qual ele alegou ter participado de um plano de sequestro e resgate com os irmãos. Ele assumiu a responsabilidade pelos telegramas e telefonemas, mas alegou que foram os Kramers que realmente realizaram o assassinato de Merrill. A polícia determinou que isso era impossível, pois os irmãos estavam presos há vários meses por outras acusações. O William foi para Los Angeles, onde confessou outro assassinato, que havia cometido durante o assalto a uma farmácia. Também confessou ter cometido vários outros assaltos à mão armada. Através de uma confissão escrita, William admitiu ter estrangulado a pequena Parker, a quem ele tinha vendado e amarrado a uma cadeira, antes que ela ficasse inconsciente. Depois, ele drenou o sangue da criança e depois a desmembrou. Ele confessou que depois de matar a menina, ele foi ao cinema, mas não conseguiu prestar atenção no filme, porque chorava muito. Ele disse que o motivo de matar a filha de Perry não foi por vingança. Ele matou a menina porque ela começou a gritar enquanto estava em cativeiro no seu apartamento. E ele ficou com medo de que alguém pudesse ouvir. William disse a seus advogados que ele havia matado Merrill sobre a direção de uma divindade sobrenatural que ele chamava de Providência. Esta alegação foi apresentada pelo advogado de defesa de William no tribunal, que tentou explicar as ações dele por motivo de insanidade. A defesa declarou que ele era mentalmente doente e profundamente influenciado por seu avô fanático religioso que o havia exposto a exorcismos religiosos frenéticos e mutilação. William foi um dos primeiros réus a usar a nova lei da Califórnia, que permitia alegações de inocência por motivo de insanidade. Evidências que contradizem sua defesa de insanidade incluem depoimentos de guardas da prisão em Oregon, que afirmam que William perguntou a eles como ele poderia agir como louco durante a sua prisão. Em fevereiro de 1928, um júri rejeitou a defesa de insanidade e o juiz condenou William Wickman à morte por enforcamento. Ele recorreu de sua condenação, mas foi confirmada pela Suprema Corte da Califórnia. Durante seus últimos meses, William se tornou católico e escreveu cartas de desculpas à família de suas vítimas. Em 19 de outubro de 1928, ele foi enforcado na prisão de St. Quentin. Uma autópsia realizada após sua execução mostrou que o pescoço dele não quebrou durante o enforcamento e que ele morreu de asfixia. Geraldine e Perry nunca guardaram ódio em seus corações. Sempre que Perry tinha oportunidade, ele pedia às pessoas que perdoassem os funcionários da escola que deixaram sua filha aí. Marjorie Parker se casou e viveu sua vida em San Diego. Seu irmão Perry serviu na Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. Como Marjorie, ele se mudou para San Diego, onde viveu até os 75 anos. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, um caso terrível em que a gente nem consegue imaginar por tudo que essa garotinha passou. Ela ficou alguns dias com ele em cativeiro. Então, imagine o quanto foi difícil pra ela. Imagine as coisas que ela pensou. E realmente é um caso, assim, muito, muito brutal. E que o William tentou ali justificar que ele não sentia ódio do Perry e tudo mais. Mas a gente vê que o motivo foi esse. Que o Perry acabou ali julgando, né? Participando do julgamento dele por causa dos cheques falsos e tudo mais. Ele até recebeu uma condenação por causa disso. E a gente vê que provavelmente foi esse o motivo. E ele queria vingança. Então, ao invés de fazer alguma coisa para o próprio Perry, ele matou a sua filha. O que, é claro, seria ali o ponto mais forte de se tocar num pai, né? Mexer com os filhos. Foi exatamente isso que ele pensou. E ele cometeu, assim, um crime absurdo. Que eu tive que até censurar algumas partes. De tão difícil que foi trazer esse caso aqui pra vocês. Porque realmente o que ele fez com essa garotinha foi horrível e muito brutal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem. E até o próximo.